Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Aia! Jê Ruivo tá hoje! Jê Ruivo tá aí! O time tá em campo, a fase tá alta E hoje você já não segura esse atleta Novinha do saiu do jogo, já não tá me fazendo falta Hoje é gol de mil, deixei de lado a bicicleta É que hoje eu tô pique artilheiro, tô jogando no toque de classe Eu fiz tua camisa 10, pra ficar pronto pro ataque Você até jogava bem, mas desvalorizou o passe Hoje senta e assiste, porque eu que tô em destaque Então você era confusa, e só queria treta Era ambiciosa, que até me jogou pra ponta Mas eu já te driblei, e essa saí de letra E por ser ambiciosa, tu errou e fez um gol contra eu Pedi pra você, meu Vitor não quis Hoje já não dá tempo, mudei minha meta Hoje é ser feliz, metei bola pra dentro Você até pediu revisão pro juiz Mas ele estava atento, e viu que na sua jogada de ataque Tava impedimento, hoje eu parto pra cima Com garra e com muito apetite Como já dizia o ditado, hoje é asa do goleiro Porque meu treinador me ilumina, ele é mil vezes melhor que o Tite E antes de entrar em campo, eu agradeço ele primeiro Porque o time tá em campo, a fase tá em alta E hoje você já não segura esse atleta Novinha tu saiu do jogo, já não tá me fazendo falta Hoje é gol de mil, deixei de lado a bicicleta Hoje é gol de mil, deixei de lado a bicicleta Hoje é gol de mil, deixei de lado a bicicleta O time tá em campo, a fase tá alta E hoje você já não segura esse atleta Novinha tu saiu do jogo, já não tá me fazendo falta Hoje é gol de mil, deixei de lado a bicicleta É que hoje eu tô pique artilheiro, tô jogando no toque de classe Eu fiz tua camisa 10, pra ficar pronto pro ataque Você até jogava bem, mas desvalorizou o passe Hoje senta e assiste, porque eu que tô em destaque Você era confusa, e só queria treta Era ambiciosa, que até me jogou pra ponta Mas eu já te driblei, e essa sai de letra E por ser ambiciosa, tu errou e fez um gol contra eu Pedi pra você, meu Vitor não quis Hoje já não dá tempo, mudei minha meta Já sei feliz, quer ter bola pra dentro Você até pediu revisão pro juiz Mas ele estava atento E viu que na sua jogada de ataque, estava impedimento Hoje é um parto pra cima, com garra e com muito apetite Como já dizia o ditado, hoje é asa do goleiro Porque meu treinador me ilumina, ele é mil vezes melhor que o Tite E antes de entrar em campo, eu agradeço ele primeiro Porque o time tá em campo, a fase tá em alta E hoje você já não segura esse atleta Nove atos saiu do jogo, já não tá me fazendo falta Hoje é gol de mil, deixei de lado a bicicleta Hoje é gol de mil, deixei de lado a bicicleta Hoje é gol de mil, deixei de lado a bicicleta DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas O time tá em campo, a fase tá alta E hoje você já não segura esse atleta Nove atos saiu do jogo, já não tá me fazendo falta E hoje você já não quer, já não tá me fazendo falta Depois fica comsix, côvê que choto Atos saiu do jogo, já não umas coisas E hoje é gol de mil, deixei de lado a bicicleta